Então, este é o 2.4.3, bloco 4, piso 2, apartamento número 3. Aqui à direita temos a zona técnica, com máquinas e esquentador, arrumação. Depois, aqui temos a primeira suíte, com casa de banho. Aqui temos pé e direito duplo, com mais portas de armário, umas namoradeiras e tem persiana. Depois, temos uma casa de banho social, o segundo quarto, também com casa de banho, desta vez com banheira. E um excelente quarto com arrumação, arco assinado, mais uma vez as namoradoras, que são muito giras para pôr umas almofadas e para ler. E aqui uma sanca, que dá para manter uns cortinados espetaculares. Mais arrumação. E aqui temos o quarto. E aqui temos esta sala com cozinha brutal. Aqui temos frigorífico combinado, por isso uma porta frigorífico e uma porta congelador. E temos esta sala magnífica, com estes anelões e esta luminosidade, que dá para a esquina do Bolhão. Portanto, aqui estamos em plena esquina do Bolhão, com toda esta janela e esta luminosidade. Portanto, aqui estamos a falar de um T3 e falta apenas mostrar um dos quartos. Portanto, aqui é o terceiro quarto, com casa de banho e pé direito, estudante.